Olá amigos da TVO Impacto, nosso convidado agora é o vereador Ronan Liberal Júnior. Ele mais uma vez está com mandato na Câmara Municipal pelo seu partido, agora MDB. Exatamente. E aceitou o nosso convite para também estar aqui fazendo uma mini, um resumo dos principais assuntos, das suas atividades neste ano de 2018 que passou, estamos hoje já em 2019. Bem-vindo vereador Ronan. Obrigado Oswaldo, é sempre uma satisfação, imensa satisfação retornar a TVO Impacto. Quero agradecer o seu convite, agradecer a toda a sua equipe, a credibilidade que o jornal Impacto tem não só em Santarém, na região, mas no estado e com esse tipo de informação levada à internet, por que não dizer no Brasil e no mundo? Perfeito. Então, para mim é uma grande alegria estar retornando aqui para esse bate-papo. Perfeito. Olha, vereador, acho que aqui é exatamente isso, o internauta, aquele que votou no senhor, aquele que acompanha o seu trabalho, até aquele que não votou, mas sempre o cidadão quer saber das atividades, o que realmente o vereador realizou e queria exatamente que aproveitasse esse momento para fazer esse contato com o seu eleitor, com o seu cidadão, com o seu internauta. Quais os assuntos que o senhor destacaria, que o senhor realmente enfrentou e defendeu no ano de 2018? Oswaldo, 2018 foi um ano bastante intenso, um ano que nós pudemos produzir bastante, eu estava até inclusive levantando a média dos meus trabalhos até o presente momento, já estamos numa média de 200 trabalhos, 200 proposições apresentadas. naturalmente entre requerimentos, proposições, moções, indicações e projetos de lei também. E foi um ano importante que nós pudemos não só estar à frente presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, aprovando projetos, dando pareceres importantes, mas principalmente apresentando projetos que nos foram demandados, projetos que chegam para a gente através do nosso gabinete, através da nossa assessoria e que constatam determinadas situações e a gente transforma em projetos, seja requerimentos, projetos de lei, enfim. E foi um ano importante principalmente de diálogo, diálogo com as instituições. Eu pude fazer um diálogo muito importante, não só com a Universidade Federal do Oeste do Pará, através do Instituto de Saúde Coletiva, professor Wilson Sabino, próprio Ministério Público, na pessoa da doutora Lilian Braga e o Conselho Regional de Farmácia, através do doutor Marcos Castela, através de um fórum e que foi requisitado a apresentação de um projeto de lei que foi construído em parceria com esses entes, que dispõe sobre medicamentos vencidos, que a gente chama sobre o descartômetro. Esses medicamentos muitas vezes dentro das casas se tornam um perigo, porque ele perde a validade e você não tem onde colocar esse medicamento. E baseado em legislações que existem no país, recentemente também em Belém, na capital, foi aprovado. Nós apresentamos em diálogo com esses entes a Câmara Municipal, demandou uma audiência pública, demandou rodas de conversa, grupos de trabalho e foi bem discutido na Câmara e nós pudemos apresentar, e com apoio dos pares daquela casa, inclusive com alterações, nós pudemos aprovar o projeto e hoje é uma lei que dispõe sobre a coleta de medicamentos vencidos. Popularmente, o descartômetro, hoje que já se encontra em muitas farmácias em Santarém e que faz com que não só nós tenhamos um meio ambiente equilibrado, mas uma saúde pública de qualidade. Até porque, Oswaldo, como eu disse para você, se torna um perigo muitas das vezes o descarte de qualquer jeito desse produto e também você tomar um medicamento vencido faz mal para a saúde. E é importante alertar a população com relação a isso. Nós também procuramos apresentar um projeto que viesse e que veio através do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador Sereste, através de um levantamento feito por aquela competente equipe, através de levantamento estatístico, por relação à disfonia em professores, à questão da saúde vocal dos professores. E nós apresentamos um projeto sobre a Semana Municipal da Saúde Vocal. Nós apresentamos e esse projeto foi discutido, tramitou nas comissões competentes e foi aprovado. Um projeto importante para os professores e que, graças a Deus, hoje é uma lei municipal. No mês de abril, que é o mês que trata da questão da voz, pode ser realizado, o município através do Poder Executivo pode estar realizando uma semana que trata para alertar como o profissional trabalho de educação, pode, de maneira adequada, utilizar sua voz sem que isso lhe produza algum malefício, algum problema de saúde. Também nós podemos estar apresentando um projeto com relação à inclusão do ensino de Libras na formação continuada de professores. É um projeto que está em tramitação e que acreditamos que início do ano possa vir até a pauta e ser discutido e esperamos que seja aprovado. Assim como também, na área da educação, nós apresentamos um projeto que tratou sobre educação financeira nas escolas. Um projeto, a meu ver, muito importante, que visa, desde cedo, tratar a educação financeira nas escolas com os alunos. Desde que você tem essa cultura, esse hábito? Aliás, eu vou aproveitar esse gancho aí, porque agora assumiu o novo ministro da educação e um dos focos, ele já direcionou exatamente a provável, a possível implantação do ensino financeiro para o jovem lá. Naturalmente, aprendendo mais cedo a administrar o dinheiro, ele vai ter menos problema depois de endividamento. Nós também apresentamos um projeto, Oswaldo, teve durante o ano uma problemática, até no aeroporto de Santarém, com relação ao estacionamento. Nós apresentamos um projeto, está tramitando, que dispõe sobre um tempo mínimo. Nós ampliamos um tempo mínimo, é gratuito, para que as pessoas possam estacionar em determinados locais. E, inicialmente, esse tempo são 30 minutos, mas ainda vai ser discutido e, o que os vereadores entenderem, a gente vai estar discutindo. Também é um projeto que eu gostaria também de destacar. Mas também requerimentos. Requerimentos através de situações de infraestrutura do município, situações de outras pautas importantes, como pauta de cultura, pauta de educação, pauta de saúde pública. Enfim, são diversas pautas, você foi vereador, sabe, que a gente transforma em requerimento, transforma em indicação e vai do prefeito, naturalmente, ter a sensibilidade. E nós, naturalmente, continuar a cobrança para que aquela nossa demanda possa alcançar êxito e, com isso, a população ter o seu problema sanado. Vereador, nós estamos aí agora com novas expectativas, né? Novo governo no Estado, novo governo no país. E o senhor pertence ao partido do novo governador, Helder Barbalho. Qual a expectativa sua em relação a esse novo procedimento em relação à administração do Estado do Pará com uma nova equipe e também, naturalmente, que deverá implantar uma outra metodologia ou, então, dar seguimento àquilo que estava sendo bom e implantar um outro ritmo para melhorar onde estava errado? Como é que o senhor avalia isso? A expectativa é muito grande. Eu tenho muita esperança e muita confiança no trabalho desse jovem governador. O Helder tem uma experiência administrativa ímpar. Foi vereador, foi prefeito, foi ministro de Estado, foi deputado estadual. Isso tudo muito jovem, com 39 anos e agora governador do Estado. Ou seja, ele percorreu todas, praticamente, pastas que um homem que vai, se lança ao desafio do poder público, pode percorrer. Ou seja, ele acumulou, apesar da idade, muita experiência. E eu tenho uma expectativa que ele possa dar um olhar diferenciado, não só a Santarém, mas a região oeste do Pará, para que ele faça aquilo que ele se propôs em campanha, fazer um governo presente. Um governo presente, e eu acho que já iniciou dando uma demonstração com uma posse simbólica, não só em Santarém, aqui o oeste do Estado, mas em Marabá, representando o sul e sudeste do Estado do Pará. Então, eu acho que é importante, são esses gestos que são importantes. Mas também tenho muita confiança, que ele vai fazer e vai realizar um grande trabalho, e eu acho que com isso ganha não só Santarém, mas ganha todo o Estado do Pará. Vereador, certamente também nós tivemos aí aqueles problemas na Câmara, e inclusive já conversei com outros vereadores sobre essa situação. De qualquer forma, o Poder Legislativo acabou sendo um pouco arranhado com esse problema. Então, a operação perfuga e suas consequências. O que fazer para que o Poder Legislativo volte a ter a credibilidade e ter toda uma transparência para que o cidadão realmente acompanhe o trabalho do vereador? Acompanhe e acredite no trabalho. Realmente. Essa é uma situação que todo o país, os Estados, têm passado através da Lava Jato, e aqui em Santarém é a operação perfuga. É importante que nós possamos tirar lições, mas lições positivas do que aconteceu. Lições de que não se tolera mais desvio de recursos. Lições que é importante que se tenha mais transparência no trato ao erário. Eu acho que o Poder Legislativo tem, com isso, e eu acho que aos poucos, vem procurando se adequar, fazer com que isso seja um grande aprendizado para que não ocorra. Para que sirva de exemplo, para que nós possamos também fazer com que a administração pública, no âmbito da Câmara Municipal, se torne uma administração mais moderna. Se preze pela legalidade, se preze pela honestidade, se preze pela eficiência no gasto público, mas se preze, sobretudo, ao que eu disse antes, a transparência. A transparência é muito importante. É fundamental que o processo legislativo, ele seja não só atualizado, mas que ele seja mais célebre, seja mais dinâmico. Gere com isso um acompanhamento melhor por parte do cidadão. O cidadão que tem total direito de cobrar e tem total direito de fiscalizar. É nosso papel de fiscalizar a partir do momento que o cidadão confia no nosso trabalho. Antes de terminar, vereador, para 2019, que já estamos, inclusive, vivendo os seus dias, o que é que a população pode esperar em relação a bandeiras principais, as missões, as ações principais do vereador Ronan Júnior para este ano? Pode esperar que nós vamos dar continuidade ao trabalho, naturalmente, com gabinete de portas abertas, mas não só o gabinete de portas abertas, mas tendo um mandato cada vez mais próximo à população, seja a população do município, seja a população do Planalto, seja a população da Várdia, do Tapajós, do Arapiuns, que nós possamos ter esse olhar diferenciado e, principalmente, entendendo que a população deve ser sempre respeitada. Nós temos esse dever, nós temos essa responsabilidade. E isso se produz através não só de requerimentos, não só de projetos de lei, mas, principalmente, de atenção e de estar presente, próximo, vendo quais são as necessidades e, com isso, transformando essas necessidades em bandeira de luta, de defesa ao povo de Santarém. Vereador, feliz ano novo para você, para a sua família e muito obrigado pela sua participação. Eu quero desejar a todo o seu telespectador que tenha um 2019 de muita saúde, sobretudo. Tenha um 2019 que todas as suas metas e desafios, ao final do ano, você possa conquistar, você possa alcançar. Que você possa ter, junto com a sua família, um ano abençoado e que Deus abençoe o seu lar, que você tenha sempre muita prosperidade e muita saúde. Ok, muito obrigado, vereador. É isso aí, é a TV O Impacto, levando a melhor informação para você.